Notícia triste pessoal, olha só As duas ampulárias morreram, já eram, né? Não sei se você já virou que é uma ampulária sem vida, mas é desse jeito aqui, ó E o que que aconteceu, pessoal? Elas não estavam dentro deste balde, elas estavam dentro da caixa Tá? Eu estava mantendo ela ali dentro do balde Fiquei com dó e falei assim Agora é hora de dar um espaço maior pra elas, né? Porque elas merecem viver num espaço maior E eu botei elas aqui dentro, ó Botei elas aqui dentro Aí de repente elas apareceram mortas aqui, ó Depois de alguns dias Não sei o motivo Aqui é fresco, tem bastante comida no fundo aqui pra elas comerem Porque eu jogo ração pros peixes Tem bolsa dos peixes, tem tudo aqui Não sei porque que elas morreram E infelizmente é isso aí Perdi duas, eu tenho duas dentro do aqua lá Mas essas duas aqui já era, né? Já era aqui como vocês podem ver ali Já era Não mexem mais E fica assim boiando, ó Fica assim boiando Então é isso aí, pessoal Tá? Aconteceu Tchau Tchau